Blitz do Emprego quer cadastrar 2 mil candidatos para vagas no comércio neste final de ano. Protestos de servidores podem atrasar e até paralisar serviços do Detran e linhas de ônibus amanhã. Mais de 80% dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa. Alunos adaptam história infantil para as telas promovendo inclusão. O Jornal da TVE está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma Blitz do Emprego. O Cinde Lojas de Porto Alegre está em busca de profissionais para trabalhar no comércio da capital. Interessados devem ficar atentos para esta oportunidade de cadastro e também de capacitação gratuita. Oportunidade de emprego é o que não falta por aqui. Todas relacionadas ao varejo. Eu estava passando, olhei a banca, me interessei no assunto, quero ver se me emprego, pelo menos o ano que vem. Edson era motoboy, mas agora não quer mais trabalhar no corre-corre das ruas, e sim das lojas. Assim como o Tiele, que já foi temporária nessa época de fim de ano e depois efetivada. Qual é a dica que tu dá para as pessoas que estão entrando agora como temporária? Se esforçar, né? Se esforçar, tem força de vontade que tu vai longe. Quem vira até o estande aqui no centro de Porto Alegre tem a oportunidade de conhecer todas as vagas disponíveis e também analisar as propostas de salários de cada uma delas. Só no primeiro dia foram mais de 200 pessoas cadastradas e a previsão do CIN de lojas é de chegar a 2 mil. Esses currículos todos vai ter uma triagem, aí no dia 5 de dezembro nós teremos uma capacitação para então entregar para os lojistas, os colaboradores, não só vendedores, mas vitrinistas, caixas, estoquistas, enfim, para já ir para o mercado de trabalho com uma capacitação. Capacitação esta oferecida gratuitamente. Em 8 horas, o interessado na vaga sai do curso com as noções básicas do varejo que farão diferença. Falta, falta muita mão de obra qualificada nesse meio, né? Tanto que o nosso trabalho é além de receber os currículos, é também capacitar as pessoas que estão nos entregando os currículos. Isso é um trabalho constante do CIN de lojas. O Edson, depois de notar todas as informações, saiu do stand sabendo o que fazer quando chegar em casa. Vou entrar diretamente no site e fazer o meu currículo. O cadastro pode ser feito no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre, das 9 horas da manhã às 5 da tarde até sexta-feira. Voluntários gaúchos já inscritos para trabalhar na Copa do Mundo começaram a ser selecionados. A FIFA deve utilizar de 800 a 1.000 voluntários em Porto Alegre. E quem perdeu a oportunidade de participar, ainda pode ingressar no programa do governo federal que abre em dezembro. Jean tem objetivos bem definidos. Já participou da seleção para a Copa das Confederações, mas não chegou a trabalhar. Agora, quer reunir experiências como voluntário na Copa do Mundo para participar de outros grandes eventos. Essa Copa do Mundo tem uma coisa importante para mim, porque eu sou oftalmologista e eu quero ser examinador na Paralimpíada em 2016 no Rio. E esse evento, então, de Copa do Mundo pode ser o primeiro antes da Olimpíada. Depois de aprovados nesta dinâmica, os candidatos fazem um treinamento e recebem uma avaliação online. Atingindo a pontuação mínima exigida, já estarão aptos a trabalhar na área escolhida. No mundo, são mais de 150 mil inscritos para serem voluntários no Brasil em 2014. O número representa mais que o dobro dos cadastrados para a Copa da África do Sul, que foi de 70 mil. E para quem não teve tempo de se candidatar, ainda existe a possibilidade de participar do programa do governo federal. Agora, em dezembro, início de dezembro, as pessoas podem acompanhar através do site Brasil Voluntário, www.brasilvoluntário.org.gov.br e assim que tiver liberadas as inscrições, pode fazer a sua inscrição automaticamente. Acredito na parte social que as pessoas podem fazer para contribuir com um grande evento que é a Copa. E eu sempre acreditei que o Brasil poderia receber bem as pessoas que vão vir para o nosso estado, que isso vai aumentar muito o conhecimento de Porto Alegre fora do país e aqui dentro também. O que me interessa no voluntariado para a Copa do Mundo é conhecer pessoas, fazer novas amizades e conhecer pessoas de outros lugares do mundo, que isso é uma coisa que a gente não tem oportunidade de conhecer todos os dias. Um bilhão em negócios com empresas gaúchas. O valor se refere à contratação pela celulose Rio Grandeza de 30 fornecedores de produtos e serviços para as obras de expansão da fábrica em Guaíba. Empresa e governo do estado comemoram um montante alcançado que duplicou a meta prevista. A celulose Rio Grandeza chega à marca de um bilhão de reais em contratações locais. Este valor diz respeito exclusivamente à contratação de cerca de 30 empresas gaúchas, entre pequenas, médias e grandes, para fornecimento de produtos e serviços para as obras de ampliação da planta fabril da celulose, que devem ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2015. É a economia globalizada. É muito difícil ter um nicho de negócio que não tenha algum tipo de relação direta ou indireta com a economia global. Quando se trata de grandes investimentos, é necessário que haja uma negociação desses grandes investimentos para a valorização da base produtiva histórica já instalada aqui no estado. E é isso que nós fizemos. E o resultado dessa negociação está aí. Um bilhão de encomendas e compras aqui no estado, feitas por uma empresa que fez o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Para facilitar as contratações de fornecedores locais, o grupo integrou-se ao programa Desenvolve RS do governo gaúcho. As empresas têm essa carência de ver sua capacidade produtiva ocupada. Então, essa obra aí está colaborando muito com esse valor expressivo que ela tem. Está colaborando muito para a ocupação e o desenvolvimento das empresas aqui do nosso estado. Três municípios gaúchos e quatro que ficam do lado argentino devem ser afetados pela construção de duas usinas hidrelétricas no Rio Uruguai. As pessoas que podem ser atingidas pela obra são em grande parte pescadores e estão com medo de perder o seu meio de sobrevivência. Cidades gaúchas da região noroeste do estado podem desaparecer por completo se a construção das usinas hidrelétricas Garabi e Panambi no leito do Rio Uruguai sair do papel. Segundo dados do projeto desenvolvido entre Brasil e Argentina, as barragens vão inundar uma área de 73 mil e 200 hectares e desalojar cerca de 12 mil e 600 pessoas na área urbana e rural. É exatamente neste ponto do Rio Uruguai que serão construídas as usinas hidrelétricas de Garabi e Panambi, com capacidade instalada de 2.200 megawatts. O projeto já vem provocando mudanças no leito e comprometendo a sobrevivência dos pescadores. Isso porque quando as barragens já existentes estão cheias e as comportas são abertas, a água sobe muito e leva em poucas horas as redes, impedindo a pescaria. O pessoal mora aqui, faz a vida disso, faz a vida do rio e consequentemente eles não vão ter mais essa atividade, não vão ter mais esse contato quase que cultural com o rio. É um contato cultural, o rio faz parte da vida de toda essa gente. Então nós vamos ter um prejuízo natural enorme. Para o prefeito de Garruchos, enquanto o impacto ambiental é grande, os benefícios econômicos são pequenos. A indenização não garante a vida, o futuro das pessoas. Nós temos que ver quais são os programas, quais são, enfim, as providências do ponto de vista humano que serão tomadas para garantir que essas pessoas tenham condições de continuar vivendo, criando seus filhos e enfrentando o futuro. Há um mês, um grupo de trabalho do governo do estado está ouvindo a população que poderá ser atingida e repassando informações da Eletrobras. Ainda não foi definido o futuro dos pescadores, quanto assentamentos e indenização. O sustento das minhas filhas, o meu marido, ele dá dor danado para nós viver daqui. E a hora que fecha a pescaria, nós temos que se virar nos 30. Claro que recebemos seguro desemprego e tudo, mas mesmo assim não dá. O que a gente gosta é de estar aqui, o que a gente mais gosta é de estar aqui. De ver as crianças tudo embarradas, pescando, nós pescando, seja a hora que for. Isso aqui que é a nossa vida. O inventário feito pela Eletrobras estimou que a população atingida somente pela barragem de Garabi, tanto na área urbana quanto na rural, será de 5.900 pessoas. Uma redução de 45% se comparado ao projeto anterior. O estudo de impacto ambiental da obra prevê os cadastros socioeconômico e imobiliário dos atingidos. Quanto à preservação de peixes, a assessoria da Eletrobras garante que estudos aprofundados sobre as espécies da região serão realizados para conhecer os impactos do projeto e desenvolver medidas de proteção. Também estão sendo realizados estudos sobre as espécies de peixes que são importantes comercialmente na região e sobre a população que sobrevive da pesca para desenvolver medidas de compensação. Veja a seguir, violência contra a mulher. Relatório Lilás aponta que 80% dos assassinatos acontecem dentro da casa da vítima.